Oi, gente! Já parou pra pensar que fazer artesanato é algo assim que mexe com a nossa cabeça? Às vezes você tá aí, sem uma atividade, quer fazer algo diferente e aí soma com a reciclagem. É isso que a gente vai ver com Tati Nascimento. Dá uma olhada. É uma caixa daqueles bolos prontos, mas poderia ser uma caixa de cereal. E aí ela faz um desenho de uma casinha. Olha que bacana, simples. E aí pega umas pedras e coloca no fundo da embalagem pra ficar firme, né, gente? Não tombar. E ela pegou também um isopor, cortou no formato ali do telhadinho da casa, encaixou, que deu também a estrutura da casinha. Depois ela encapou com vinil adesivo pra dar um charme, né? E esse material você encontra de várias estampas e é sensacional. Porque já vem cola, não precisa ter nenhum trabalho. Olha só que graça. Gente, hoje vem desses ganchinhos em vários formatos. Até que bonde, inclusive, tem vários pra você utilizar aí. E olha que graça esse porta-chave. Que pode ser pendurado. Basta você colocar também um ganchinho e você colocar num cantinho aí da sua casa. Ficou lindo, charmoso. Serve de lembrancinha. Serve pra você passar o tempo, reciclar e fazer muita arte. Me conta aqui se você gostou e se você vai fazer o seu. Ficou lindo, chico lindo, chico lindo, chico lindo, chico lindo.